Abertura 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 đã đề về Aalerui Cách đang quên Cách đang quên A 겁니다 Obrigado. Băi, nu vă certați cu nimeni, da? Obhiti-le! Obhiti-le! Bani! Bani! Iești! 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 Nu e mar! Băi! Băi, nu e chirilă! A venit! Da-i s-o Sac banul-n doi, bă! Brincel Eu! Eu toque eu! Bona! Bona! Lá de mais spát! Póta, bóta! Da, dá, dá! Ai, mă, Florine, mă protejá-te-o, mă! Taca-o iei cu... Brine, oamenii! Coborâ-le-te-am! Brine, Brine! Brine, Brine! Brine, Brine! Brine! Brine, Brine! Brine, Brine! Brine, Brine! Brine, Brine! Darici mai sus acum, Darici mai sus! Darici mai sus! Oamenii acolo! Chie! Care era, mă? Oamenii! Hai ornitule în careu! Hai ornitule în careu! Hai ornitule în careu! Dragoș, Dragoș! Doi metri mai în făr! Atenți! Atenți! Bravo! 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 You in care vofashionedă! noticingă, Look,�가... Eu n Innorunistul! Hai Bravo! Bravo! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uuuu! 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 A melhorar os Cidam e o cara Humana Não é um Os Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 O que você pode ir para ele agora? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? Boa! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?